O Pierreense do Pará é o segundo colocado, Claudio, no grupo, tem três pontos porque venceu o Atlético do Acre por 6 a 0. O 3B, Claudio, jogou agora à tarde, venceu também por 7 a 0 e também agora disparou, tem seis pontos na tabela. O Porto Velho pretende vencer a partida hoje, Claudio, porque quer buscar a classificação. Lembrando que classifica dois de cada grupo, o primeiro e o segundo colocaram e os melhores terceiros colocados de quatro grupos. Então o Porto Velho tem que pensar em vencer hoje, até porque a equipe do Pierreense é um concorrente direto para pontuar, para buscar a segunda e a terceira vaga. Agora, Claudio, o movimento aqui no estádio ainda é pouco, os torcedores praticamente ainda não começou a chegar, só mais aquelas pessoas, vendedores ambulantes, as equipes já chegaram ao estádio, tanto a equipe do Porto Velho quanto a equipe do Pinheirense. Daqui a pouco vão subir para o aquecimento e a gente daqui a pouco, Claudio, vai voltar aqui também falando com os treinadores da equipe. O treinador Guido Gueto da equipe do Porto Velho e a treinadora Isabel da equipe do Pinheirense do Pará. Mas daqui a pouquinho a gente volta com essas informações e lembrando, Claudio, que o ingresso é somente R$10, você que quiser vir para o estádio Aliso Ferreira, o ingresso custa R$10, está sendo vendido na bilheteria. Tá, Claudio? Eu volto com você aí nos estúdios. Araújo, permanece comigo ainda, Araújo, por favor. Araújo, a equipe do Porto Velho, a gente sabe que foi lá, perdeu de nove, aí veio para jogar em casa. Tem a estreia do treinador Guido Queto, há quanto tempo começou a trabalhar essa equipe e o time está completo para o jogo de hoje, Araújo? Claudio, a equipe está completa, né? A equipe está completa, inclusive tem estreias hoje na equipe do Porto Velho, tem a goleira que vai estrear hoje, daqui a pouco eu trago essa informação, o nome da goleira direitinho, eu só sei que ela já defendeu as cores do Barcelona no campeonato estadual feminino, vai fazer a estreia hoje na equipe do Porto Velho. E o treinador não tem problema, toda a equipe prontinha, entendeu? Começou a treinar logo após a derrota para a equipe do 3B, tem mais ou menos aí em torno de 12 a 15 dias, fazendo um trabalho com a comissão técnica, ele, com outras pessoas que acompanham a comissão técnica, se preparando para essa equipe. Só que a equipe de Rondônia, Claudio, tem uma dificuldade, como as atletas, na sua maioria, trabalham, só treinam no período noturno. E aí, tem mais uma, quando chove, isso dificulta, né, Claudio, a questão do treinamento, porque você sabe que quando chove aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, chove de verdade. E isso acaba tirando a condição do campo, ou aqui do estádio, ou ali na Vila 14 Bis, onde a equipe treina. Aí tem que fazer uma outra dinâmica, mudar para uma quadra, para um ambiente fechado, aí muda toda a estratégia que o treinador tinha pensado para aquele dia de treinamento. Mas a equipe está pronta, Claudio. Treinador novo, goleira que vai estrear hoje. Então, quer dizer, muitas novidades, muitas atrações para a equipe do Porto Velho. Então, você que está assistindo e quiser vir para o estádio, somente R$ 10,00, e a partida começa às 8 horas da noite, Claudio. Obrigado, Araújo. Já o Araújo traz mais informações. A gente já vai falar sobre esse jogo de hoje. É a hora da recuperação, jogando em casa. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, ou melhor, o Campeonato Rondoniense. Já foi definido também os finalistas, tanto o Real Ariquemes, ou melhor, o Giparaná e o Vilenense. Fala aí, Real Ariquemes, acertou com o Pretinho, que volta. E o Fred, que jogou no Rondoniense, volante do Rondoniense, acabei de falar com ele agora há pouco, ele também já confirmou para você, acertou com a equipe do Real Ariquemes. Já já a gente fala sobre esse assunto. Mas e o futebol feminino, Rondon de Laje? Pois é, Claudio. Hoje é uma oportunidade que tem a equipe do Porto Velho de mudar a história. Foi lá contra o 3B, tomou uma goleada, e hoje tem a oportunidade aqui de... O 3B, venceu de novo, é líder do seu grupo. É líder, e meteu 7. 7, então 9 com 7 foram 16. 16, 16 gols, né? Dificilmente perde ali. É, mas tem um saldo, não sei se foi 7x0. 7x2, acho que foi 7x2. 7x2? Acho que foi 7x2 no último jogo. Então, assim, tem um bom saldo, e diferentemente da equipe do Porto Velho, que além de perder a primeira partida, tem um saldo de 7 negativos. 7 gols negativos, né? 9, ela tomou 9, ela só marcou 1, não foi? 9x1 que eles perderam? 9x2. 9x2, 7 negativo. Tem 7 negativo. E aí, Rondon de Laje, classifica os dois melhores, né? Sim, é uma oportunidade, né? Não chega a ser um tiro tão curto, mas o que é que acontece? A equipe do Porto Velho precisa de somar 3 pontos dentro de casa, porque isso é importante, Cláudio. Se a partir de agora, todos os jogos dentro do Aloysio Ferreira, ela conseguir vencer, e pelo menos buscar um ponto fora de casa, pode ser que classifique como terceiro do grupo. É, ou de repente até em segundo, quem sabe? É, até em segundo. Só fez um jogo até agora, então tem toda a possibilidade. E de repente até em primeiro, será? Que dá? Não sei. Vamos falar daqui a pouquinho. Deixa eu falar pra você antes da FP Fashion, na Avenida Jato Arana, Zona Sul da Cidade, você encontra uma loja completa. O melhor da moda feminina esperando por você. Ali na Jato Arana, você pode parcelar suas compras em até as 5x sem juros no Crediário FP, que é fácil e sem burocracia, meu amigo. Veja o recado na tela. É promoção que você quer? A FP Fashion preparou uma super promoção pra você. Confira, macaquinhos, vestidos e conjuntos por apenas R$ 49,99. Vou repetir, macaquinhos, vestidos e conjuntos de vários modelos e tamanhos por apenas R$ 49,99. Promoção assim, você não encontra todo dia. Então corra para a FP Fashion, na Avenida Jato Arana, Zona Sul da Cidade. FP Fashion, a esquina do bom gosto. Na Jato Arana, Zona Sul da Cidade, você encontra a FP Fashion, o pessoal que está mandando mensagem aqui, o pessoal que está falando com a gente aqui. Obrigado, já já eu vou ler as suas mensagens, já já eu vou interagir. Meu amigo Natalzinho já está falando com a gente também, direto lá da cidade de Ariquemes, já está... de Ariquemes, não, de Virena. Hoje eu estou trocando as bolas em tudo, eu estou trocando, né? Já já nós vamos voltar com o Araújo. O Araújo já está lá com o professor Guido, já já nós vamos falar com ele, trazer as informações, e o professor que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Araújo, mais uma vez... O Araújo já está nos ouvindo já, Tiago? Está ok, Ricardo? Vamos falar mais uma vez com o José Araújo. Araújo, mais uma vez, seja bem-vindo. E agora com o professor Guido, que vai estrear. Deseja a ele boa sorte aí, um abraço e bom jogo. É isso aí, Claudio. Boa noite mais uma vez. Você, o Rondi, a todos que assistem. É isso aí, falando agora com o professor Guido Guido, que vai estrear na equipe do Porto Velho. Já em time feminino, ele já participou também, já foi treinador da equipe do Santos, né? No Campeonato Feminino. Mas agora é outra nova fase, uma fase de Campeonato Brasileiro, que ele também disputou aquela vez. Mas agora, professor, o senhor volta a enfrentar o Pinheirense, agora fazendo sua estreia na competição, e também a estreia no Porto Velho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ronald e Claudio Batista. Finalmente chegou a hora, né? A gente vem trabalhando duas semanas aí direto com essas meninas, e tudo que tinha que ser treinado, já foi treinado. Nossa metodologia, com certeza, já foi passada para elas. E agora é ir para o jogo e sair daqui com esses três pontos, que vai ser muito importante para a nossa equipe, para a continuidade da competição. Nessas duas semanas de trabalho, o senhor teve condições de colocar tudo aquilo que o senhor pensava em prática, o tempo foi curto, e como a equipe assimilou esse trabalho, já que houve uma mudança de comando, e toda mudança há uma certa estranheza. É, há uma certa estranheza, mas graças a Deus as meninas conseguiram absorver bem a nossa metodologia. Acredito sim que nós tenhamos passado com êxito, sim, a nossa metodologia, e vamos colocar em prática tudo que foi treinado durante essas duas semanas. O senhor já jogou contra essa equipe, a gente sabe que não é a mesma de lá para cá, mudou muito, mas o senhor também estudou, que eu sei que você acompanha, a gente também já conversou outras oportunidades, como o senhor viu e vê essa equipe do Pinheirense, que é uma equipe forte e venceu o Atlético do Arco para o 6x0. É uma equipe muito tradicional, o Pinheirense tradicional do futebol feminino, em nível brasileiro. É uma equipe que vem um pouco modificada, a gente já sabe disso, mas a gente tem que respeitar sempre, a gente respeita demais todos os adversários, e vamos impor nossa metodologia de jogo, nossa forma de jogar, e independente de quem seja, estamos jogando em casa e é a vitória que nos interessa. O senhor está com o elenco completo para hoje? Tem alguma baixa? Eu sei que tem uma estreia aí, parece que vai estrear uma goleira nova, fala para a gente também do elenco para hoje. Nós temos três estreias, na verdade, temos a goleira e duas zagueiras novas, nós temos uma baixa, que é a Regininha, que está no departamento médico, sentiu o tornozelo, não veio para o jogo, mas as demais estão todas aptas para o jogo. Professor, aproveita aí a audiência do Taran Rede, convida o torcedor, ingressa só R$10,00, ainda na bilheteria por esse valor, para que venha a partir das oito horas prestigiar o Porto Velho e o futebol feminino. A convida a todos que estão em casa, ainda dá tempo, corre para cá, porque com certeza é o momento da gente poder apoiar o futebol feminino, e apoia essas meninas que tanto batalham, tanto lutam aí, para que o futebol feminino cresça no âmbito do futebol brasileiro. O Cláudio desejou boa sorte, o Rony desejando boa sorte à sua estreia, também aqui para o Porto Velho. A dois amigos que nós temos aí, abraço para os dois aí também. Ô Cláudio, se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui, que eu repasso ao professor Guido Gueto. Ô Araújo, o professor Guido Gueto, que inclusive, segundo informações, foi sondado para treinar o futebol masculino, e por que ele não aceitou o masculino, e aceitou esse desafio no feminino? Professor, o Cláudio está fazendo uma pergunta aqui, disse que o senhor foi sondado para treinar a equipe masculina, e por que o senhor não aceitou a masculina, e aceitou esse desafio agora do feminino? Na verdade, eu já venho conversando com o clube há algum tempo, mas o trabalho do masculino foi bem desenvolvido, do professor Paulo Eduardo e toda a comissão técnica, não chegamos a conversar com o clube para o masculino, tive um contato com outro clube do estadual, que disputou esse estadual, mas com o Porto Velho não, eu sabia que estava bem entregue, como foi realmente executado, bem entregue, e o foco é o feminino, o convite foi feito para o feminino, é no feminino que nós vamos focar. Sem nomes, esse outro clube que lhe fez o convite, a questão do trabalho, hoje você deu um trabalho no SESI, isso também fez com que você não aceitasse o convite? Eu costumo aceitar bons projetos, acho que a gente conseguiria encaixar os horários, mas o projeto não me interessou muito, e o clube caminhou sozinho, e eu caminhei para o outro lado. Vamos ver aí com o Cláudio, com o Rony, se tem mais alguma pergunta, professor, o Guido Guedes está à disposição, que até oito horas falou que é sim. O Ronald Lais tem pergunta, fala Ronald. Professor, quando você assumiu a equipe, depois da goleada de nove a dois, o que foi que você fez para arrumar a casa? Qual é a diferença do que você encontrou, para hoje, já 15 dias no comando da equipe do Porto Velho, em termos táticos? Bom, eu não ouvi muito bem a pergunta do Ronald, porque o meu retorno estava longe lá do Ronald, mas ele perguntou assim, como o senhor encontrou a casa, e o que o senhor fez para arrumar a casa, de lá para cá, em questões táticas? Um abraço aí para o meu amigo Ronald Laje, referência nossa no futebol. O trabalho, eu acredito que tenha sido bem feito até o momento. A gente sabe que o 3B está fora da curva, a gente sabe que é outro nível, é outro patamar de futebol, e eu penso que o trabalho foi bem feito, sim. O resultado disso é que as meninas hoje se encontram em uma excelente condição física, tivemos poucas baixas, poucas lesões, mas, como o professor Ronald sabe também, toda vez que muda o treinador, muda a metodologia. Eu acho que nesse sentido, nós conseguimos implantar a nossa ideia, conseguimos implantar a nossa forma, como pensamos o futebol feminino, e eu acredito que as meninas conseguiram absorver isso, e vão executar hoje aí no campo. É isso aí, eu vou agradecer o professor aqui, liberar ele também, para que possa daqui a pouco conversar com as suas atletas antes de subir para o campo, e eu volto com você aí, Claudio. Se você tiver mais alguma pergunta, o Guido ainda está por aqui, se não, eu volto com você. Vamos liberar o Guido, professor, para poder continuar o trabalho dele aí, com a equipe, porque daqui a pouquinho a bola rola. Obrigado, professor Guido Queto, obrigado, Araújo, já já eles estarão de volta, principalmente o Araújo, juntamente com o Thiago, trazendo novas informações para a gente, sobre esse jogão. Viu o que falou, professor Quido? Sua análise, o seu comentário. É, é complicado, Claudio, um treinador de futebol, principalmente, quando ele assume a casa, que vem de uma derrota tão elástica, e eu tenho certeza que ele teve muito trabalho para poder montar aquilo que ele tem em mente, porque ninguém continua com o mesmo pensamento, com a mesma maneira de trabalhar, quando se perde, tem que haver mudanças, e eu tenho certeza que ele deve ter trabalhado muito nesses 15 dias para poder colocar a casa em ordem, colocar a sua maneira de jogar, o seu padrão de jogo, tudo isso aí, mas a única coisa que eu posso desejar ao nosso professor Guido Queto é toda a sorte do mundo, que Deus abençoe, e que as meninas hoje possam vencer e se recuperar na tabela. É isso que precisa, né, Rondelage? Tem a oportunidade, daqui a pouquinho a gente mostra aí embaixo de novo o de lá. Eu quero falar para você do Rondoncap, pessoal, todo domingo, você sabe, tem um sorteio do Rondoncap na tela da RedeTV, e nesse domingo não é diferente, é a sua grande oportunidade de mudar de vida. Olha só, nesse domingo especial, domingo de Páscoa, olha os prêmios que tem para você. Primeiro prêmio, tem uma Honda Bis, zero quilômetro, no segundo prêmio, tem uma moto Honda Bis também, no segundo prêmio, no valor de oito mil reais, o terceiro prêmio, tem uma moto Honda, no valor de duzentos e cinquenta, duzentos e cinquenta cilindradas, no valor de quinze mil reais, e tem um Fit Argo, no quarto prêmio, no valor de quarenta e cinco mil reais. Ainda tem quatro prêmios do bateu na trave, tem nove mil reais, valor líquido, é importante, tem os giros da sorte, são vinte prêmios de quinhentos reais nos giros da sorte, então, meu amigo, são várias opções para você ganhar no Rondoncap nesse final de semana. Sério, seu Rondoncap, pode acreditar que a sua sorte vai chegar. Nesse domingo, tem sorteio do Rondoncap ao vivo na tela da RedeTV. A partir das dezoito horas, Sério, seu Rondoncap, pode acreditar que a sua sorte vai chegar. põe um recado na tela. Nesse domingo de Páscoa, faça o bem que a sorte vem. Contribuindo com as APAES de Rondônia, você pode ganhar muitos prêmios. No quarto prêmio, tem um Argo zero quilômetro. É carro novo, é um Argo, é a sua chance. E mais uma CV Twister, duas motos bis, nove mil reais, não bateu na trave e os giros da sorte. Rondoncap, uma promoção da Federação Rondonhense das APAES. Garanta já o seu e boa sorte. Rondoncap, garanta já o seu e boa sorte. Boa noite, Claudio. Quero agradecer por o Rondon de Lares, pela força que hoje começou o teste do goleiro Gabriel no Havaí. Quero agradecer o programa também. Muito obrigado. Aqui quem fala é o Jaime, pai do Gabriel goleiro. Começou a treinar hoje no Havaí, né, Rondon de Lares? Graças a Deus, né? Ele estava esperando uma resposta até desde janeiro. E através da parceria que nós temos, onde eu faço parte dessa empresa que é chamada Keep Sport, lá de Florianópolis, né, que é do meu grande amigo e irmão Luimar Agben. Certo. E através dele eu tive a oportunidade de ver o Gabriel treinando lá no R1, lá no nosso CT. Trabalhei com ele um dia e imediatamente, depois do treino, eu já liguei para o Luimar para dar oportunidade a ele ao Havaí. E ele foi, treinou e fizemos todo o trabalho de documentação para que ele pudesse viajar, né, os exames médicos, tudo direitinho e aí ele se apresentou hoje. Graças a Deus. O Boa Noite Claudio vão transmitir o jogo das meninas do Porto Velho. Ô meu amigo, a gente não vai transmitir. O Araújo vai estar lá, já está lá melhor, vai estar trazendo as informações. Daqui a pouquinho ele volta com mais informações. Assim que sair gol lá, a gente vai mostrar. Nesse exato momento a gente tem aquecimento aí, me parece que as meninas, se dá para identificar pelas imagens, se é as meninas do Porto Velho que está fazendo aquecimento, acho que parece... Isso, é as meninas do Porto Velho Esporte Clube que está fazendo aquecimento nesse exato momento lá no gramado do estádio Aloysio Ferreira aqui em Porto Velho, tá? Ingressos por apenas R$10,00. Se você ainda não comprou seu ingresso, pode ir lá para incentivar, para apoiar as meninas nesse jogo importante hoje do Campeonato Brasileiro. Tem mais mensagens aqui. Estou ligado nos feras do Tarahede. Boa noite a todos. Fábio do Bairro Apunian. Alô, Fábio. Um abraço para você. Obrigado pela audiência acompanhando a gente. Meu amigo Natalzinho, estou dizendo que hoje à tarde ele na qualidade de vice-presidente esteve visitando o trabalho do amigo e presidente do Vila Herência, Ivaldi, na oportunidade. Foi tratar diversos assuntos referentes aos preparativos e a programação da grande final do Estadual 2017 será realizada no próximo dia 27 lá em Vilhena no Portal da Amazônia. E está parabenizando aí a equipe, todos os torcedores e comissão técnica, o pessoal lá do Vila Herência que é um dos finalistas do Campeonato Rondoniense de 2019. Ô meu diretor, prepara aí para mim os dados brasileiro feminino para que nós possamos falar aqui, Rona de Laje. Hoje então, Porto Velho e Pienrense no estado de Luiz do Ferreira. Daqui a pouquinho, às 20 horas, esse jogo que a gente citou. Tive a oportunidade de jogar muito contra o Pienrense. Ah é, você jogou muito contra eles? Muito contra eles. É um clube da capital que tem muitos anos de vida no Campeonato Profissional paraense, né? Então, antigamente, na década de 80, o Campeonato paraense era somente na capital, né? Só na capital. Eu imagino que para ir para o interior não seria fácil. O 3B Sport, a classificação, o 3B Sport tem seis pontos, o Pienrense é o segundo colocado com três, o São Raimundo com um ponto, o Operário tem um Atlético do Acre, nenhum, e o Porto Velho é o Lanterra. Então, se o Porto Velho vencer hoje, também vai a três pontos e aí vai subir aí e embolar junto com a equipe do Pienrense. O Rona de Laje, esse campeonato acaba sendo um campeonato muito caro, né? Porque tu imagina, olha, Amazonas, Pará, Roraima, Mato Grosso, Acre, o time de Rondônia tem que ir lá no Pará para jogar um campeonato brasileiro. A gente poderia pensar numa forma de baratear um pouco mais, né? Mas a CBF, ela consegue cobrir todos esses custos. Está cobrindo esses custos? Tudo, alimentação, hospedagem, transporte, no caso aéreo, e também traslado. Mas, de repente, não seria melhor pegar em vez de... Olha, você tem seis equipes, trabalhar uma quantidade menor, trabalhar as equipes aqui do Amazonas, do Acre e Roraima. E o Pará se encaixar em outro grupo, alguma coisa assim? O Mato Grosso também em outro? Eu acho que está até de bom tamanho, porque a região norte é muito grande. Sim. Você imagina se tivesse uma equipe de Tocantins. Nossa senhora. Tudo bem que você vai até Brasília e de Brasília até a capital, de Tocantins, é rápido o voo. Mas, se você ver, você ver Roraima está próximo, o Amazonas está próximo. Então, eu acho que dá, sim. O Acre está aqui, é nosso vizinho. Dá para poder segurar a onda tranquilamente. Tem algumas dificuldades, principalmente as equipes de Rondônia, como falou o Araújo agora há pouco, porque ele trabalha, além de jogar, elas trabalham, elas não vivem apenas disso. Elas não é profissional da bola, né? É, Cláudio, nós entendemos tudo isso, mas nós temos que mudar o que eu falo, mudar a cultura no futebol em relação a ser uma equipe semiprofissional. Você vê que tem uma atleta que veio aqui, está na rede, se não me engano, no sábado. A Monique. A Monique. A Monique é profissional. A Monique é. Então, ela vive disso. Sim, sim. E é isso, que o futebol ele é universal. Então, estou falando isso para o presidente do Porto Velho, estou falando isso para todas as equipes femininas, não só do estádio de Rondônia, mas também do Mato Grosso. É necessário que comece a fazer contratações se quiser chegar, igual faz o 3B. Você vê, o 3B é um empresário que investe no futebol feminino e não no profissional masculino. Então, o que? Ele profissionalizou o feminino. E é assim que tem que acontecer. Nós aqui de Rondônia precisamos de parar às vezes de falar 9 a 2 foi bom. As meninas são guerreiras. Nós sabemos que são guerreiras. Mas para a gente sair do lugar é necessário que tenhamos que profissionalizar. Tenhamos que trazer jogadoras de fora para que o Guido tenha mais qualidade. Entendeu? Não estou dizendo que as que estão aqui não têm. Não. Mas se elas trabalham, nunca vai ter uma condição de um atleta que trabalha de competir com quem treina em dois períodos. Aqui a gente tem dificuldade chega tanto o masculino e aí já transforma. Você imagina se o masculino tem tantas dificuldades aí tu imagina então a situação do feminino. E a gente vai voltar com o Araújo Ronald Lange até para você depois ter mais argumentos para comentar embasado no seu comentário. Eu volto de novo com o Araújo vai trazer as informações para a gente mais uma vez. E agora com quem que ele está lá está já se preparando para trazer as informações aqui para poder participar com a gente aqui trazendo já as informações direto do estádio Aloysio Ferreira hoje a equipe do Porto Velho vai estrear no Campeonato Brasileiro jogando em casa. O Porto Velho que tem então a expectativa de uma vitória hoje até para poder chegar para a sequência do campeonato com a possibilidade de classificação. É isso que se espera hoje então aqui em Porto Velho no estádio Aloysio Ferreira. Daqui a pouquinho eu vou interagir o pessoal que está mandando mensagem 9951-0047 pode mandar a sua mensagem 9951-0047 mais uma vez ao estádio Aloysio Ferreira senhor Araújo mais uma vez seja bem-vindo Araújo. É isso aí Cláudio boa noite a você boa noite ao Rony de novo a todos que nos assistem Cláudio agora eu estou aqui com a professora Isabel Luna ela que é treinadora da equipe do Pinheirense do Pará professora boa noite fala para a gente da sua equipe eu sei que você fez uma longa viagem espera em aeroporto fala para a gente como a sua equipe chegou para essa partida contra a equipe do Porto Velho boa noite boa noite ao povo da Esporte TV ao Cláudio meu nome é Isabel Luna treinadora do Pinheirense Esporte Clube do Belém do Pará nós viemos aqui com o único objetivo de correr atrás de uma vitória não menosprezando o Porto Velho que é uma grande equipe tem o seu merecimento por estar no campeonato brasileiro então não podemos merecer nenhuma equipe estamos de igual para igual e desde já desejo boa sorte para a equipe assim como para nós também e que vença o melhor aquele que erra menos e que essa questão de espera em aeroporto foi um transtorno muito grande porque as atletas elas precisam estar 100% pelo menos entre 100% a 70% e quando não tem um descanso adequado elas sentem mulher homens já sentem imagina as mulheres então a gente mas isso daí a gente não vem como um obstáculo porque infelizmente futebol feminino acontece de tudo então isso daí vem mais para somar mesmo elas entrarem com garra e determinação em busca da vitória quando vocês chegaram a Porto Velho que dia chegou teve um tempo de descanso fez algum reconhecimento aqui no estádio ou não? nós chegamos é na ontem por volta de 16 horas e não tivemos reconhecimento do campo a única coisa que fizemos alongamento para soltar musculatura das atletas e 5 minutos 10 minutos de banho de piscina e descanso descanso total porque a viagem foi longa então não podíamos exigir muito também das atletas vocês venceram a equipe do Atlético do Acre por 6 a 0 então mostra que vocês é uma das uma das equipes postulante a vaga contra o 3B hoje eu sei que vocês venham para ganhar mas como vocês vão administrar essa questão vai jogar um pouco mais fechada para explorar o contra-ataque ou já vai partir logo para o ataque contra a equipe do Porto Velho depende muito do jogo de primeiro instante analisar estudar como é que vem o Porto Velho porque não conhecemos realmente a equipe do Porto Velho e dependendo do jogo ir para cima para buscar a vitória sua equipe tem alguma baixa como é que está sua equipe eu sei que a Pingo que é uma das artilheiras veio estar aí e marcou dois gols contra o Atlético é isso aí a Pingo está aí sim veio é uma das nossas veteranas como dizemos uma que realmente tem grande qualidade tem o potencial mesmo desejado a qualquer uma equipe viemos com 3 desfalques que as 3 as 3 atletas duas se machucaram e a outra teve estava com um problema de saúde e aí nós tivemos de poupar elas não porque queríamos que na verdade queríamos que elas estivessem aqui mas infelizmente elas se machucaram do outro lado tem uma atleta muito experiente já jogou olimpíada já jogou copa do mundo é claro que ela não está sendo titular mas e a Neném que é uma das referências de Rondônia e do país no futebol feminino fala um pouquinho você já com certeza conhece a Neném é bem é realmente é uma pessoa que tem uma habilidade incrível é uma pessoa que tem conhecimento é do tático né no futebol feminino enfim né foi uma surpresa que eu não sabia que ela era banco mas também tem a Correia né Correia é uma grande amiga uma pessoa que sempre é está em comunicação infelizmente eu não pude levar ela para ela para o clube do Pinheirense que eu ainda fiz esse contrato mas ela já tinha fechado aqui e eu dei de boa sorte tanto para ela como para o Neném porque banco também joga é saber no momento certo entrar e fazer o que o técnico trabalhou com elas é isso aí Isabel vou pedir para você continuar um pouquinho aqui com a gente Cláudio a Correia que ela fala é a Monique né que a gente conhece aqui como Monique ela conhece como Correia se você tiver alguma pergunta Cláudio você ou o Rony eu estou aqui à disposição com a professora Isabel e já repasso a pergunta para ela do contrário eu vou me despedir dela aqui para que ela possa fazer o trabalho com a sua equipe Araújo eu só queria saber da professora Isabel se ela trabalha em tempo integral se as meninas vivem do profissionalismo do futebol feminino o nosso comentarista comentarista está na rede também do futebol rondoniense do campeonato rondoniense na qual a rede TV transmite Ronald Laje ele quer saber se a sua equipe trabalha período integral se é a equipe aqui de Porto Velho que trabalha só no período noturno porque as atletas também se dividem entre o trabalho e o futebol varia muito o tempo muito chuvoso então tem época que realmente nosso campo não tem condições para treino então a gente treina de acordo com a necessidade do jogo muitas das vezes trabalhamos só um período tanto pela manhã ou pela tarde Cláudio você tem alguma pergunta Cláudio? pode liberar ela que imagina que ela já está agoniada eu vi ela olhando aí um pouquinho até porque já falta 22 minutos para a bola rolar obrigado mais uma vez ela hoje obrigado a professora e boa sorte para ela pode se despedir dela fique à vontade Cláudio Cláudio então a gente agradece a professora Isabel aqui por ter estado aqui esse período com a gente aqui tirado um pouquinho do foco da sua equipe ali para atender a gente o Tá Na Rede agradece a você a Rede TV e coloca à disposição para você também convidar os torcedores tanto do do Pieirense quanto do Porto Velho que ainda está assistindo a Rede TV para vir para o jogo bem desde já fica o meu agradecimento ao Esporte TV ao Cláudio a você pelo apoio que você nem imagina o quanto essa transmissão é muito importante para o feminino que o feminino não tem o apoio quanto tem o masculino então desde já eu convido a torcida aí do Porto Velho para vir dar esse apoio para o futebol feminino conto com vocês daqui a pouco às 21h 20h isso mesmo professora a gente agradece a você o Tá Na Rede agradece boa sorte a você bom jogo muito obrigado espero que vençam quem fizer a melhor partida obrigado professora Cláudio eu volto com você daqui a pouco a gente já está subindo para as arquibancadas ali e durante o período do jogo aí se você quiser fazer as entradas a gente está aqui à disposição para trazer todos os esclarecimentos dessa partida lembrando que o ingresso é só 10 reais está sendo vendido na bilheteria e a partida começa às 8h da noite beleza obrigado Araújo por trazer as informações direto do estádio Luizio Ferreira deixa eu só falar aqui da clínica São Rafael para o Rono de Lá já comentar sobre a entrevista com a treinadora da equipe do Pierense eu quero falar para você da clínica São Rafael pessoal o médico ortopedista doutor Ramiro Salles o telefone para você agendar a consulta 3536 76 7735 clínica São Rafael na rua Ingazeiro na rua Ingazeiro 1798 setor 1 na cidade de Ariquemes veja o recado na tela em Ariquemes você e sua família podem contar com a clínica São Rafael doutor Ramiro Salles cirurgia do joelho e medicina esportiva doutora Renata Campos Salles ofitalmologia cirurgia de catarata com o aparelho Centurion a grande evolução nas cirurgias de catarata estamos localizados na rua Ingazeiro 1798 setor 1 telefone 3536 7735 comunicação Rafael pessoal eu já já vou abrir aqui nós vamos falar sobre o campeonato estadual eu já quero a sua opinião para cá você acha quem é que vence o campeonato estadual mande a sua mensagem 9910047 o Giparaná ou o Vilenense quem vai ser o campeão estadual quem vai representar o estado na Copa do Brasil do próximo ano será o Giparaná ou será o Vilenense pode mandar para cá a sua opinião mande para cá a sua resposta nos ajude a fazer o programa por que você acredita que é o Giparaná por que você acredita que a equipe do Vilenense que vai ser campeã ou você acha que alguém ficou pelo meio do caminho também que poderia ter chegado a essa final a equipe do Vilenense venceu Porto Velho placar de 3 a 1 no último sábado o Giparaná foi lá quebrar a invencibilidade da equipe do Real One Games por 1 a 0 a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre o campeonato rondoniense já já vamos trazer as informações boa noite manda um abraço aí para o Araújo da Raquel de Rolim de Moura alô Raquel um abraço para você obrigado pela audiência quem também está com a gente aqui o Carlos Silva está ligado alô Carlos um abraço Muralha boa noite Cláudio e Ronald Laje desejo uma boa sorte às meninas do Porto Velho Esporte Clube manda um alô para a família Garra Corintiana Muralha aqui alô galera da Garra Corintiana abraço Corinthians e São Paulo tudo 0 a 0 final do campeonato paulista e agora próximo domingo tem a grande decisão assim como o Flamengo já vai caminhando a passos largos para ser campeão depois de vencer a equipe do Vasco da Gama por 2 a 0 né rapaz daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses e outros assuntos e eu quero a sua opinião quero a sua opinião no 99.10047 quem que você acredita que vai ser campeão estadual o Giparaná conquista o seu décimo título da primeira divisão rapaz é doido o time do Giparaná tem 10 títulos quem mais se aproxima parece que tem 5 que é a equipe do VEC ou a equipe do professor 9 títulos 9 títulos tem a segunda divisão que ele ganhou também então 9 da primeira e 1 da segunda você pode mandar a sua mensagem 99510047 Ronald enquanto o pessoal manda a mensagem já tem algumas mensagens caindo aqui em cima do que diz a treinadora da equipe do Pierense olha Cláudio na verdade ela não quis falar muito sobre o seu time falou em treinamentos falou em trabalhos uma vez ao dia treinamento não é em tempo integral mas uma equipe para poder vencer uma equipe igual o Atlético do Acre pelo placar de 6x0 6x7x0 6x0 6x0 não é uma equipe tão simples assim nós não sabemos ainda como é o trabalho da professora mas o Acre sempre foi uma referência também aqui no norte do futebol feminino apesar que no futebol feminino Rondônia em alguns anos na época do Gênesis foi muito bem aquele ano que o Gênesis chegou a ser entre os 8 melhores Rondônia sempre acabou sobressaindo mas tem uma grande rivalidade entre Rondônia e Acre no futebol feminino verdade também no masculino não é no masculino mas no masculino nós ainda estamos bem atrás deles no masculino você vê eles estão brigando por vaga em série B de campeonato brasileiro nós estamos brigando para participar de série B de campeonato brasileiro isso aí é uma verdade mas vamos aguardar direitinho no decorrer da partida e nós vamos saber realmente a força o comando da professora o trabalho que o professor Guido fez o Guido agora dando uma nova sistemática a essas meninas porque muda de treinador muda a ideia muda a proposta de jogo então o Guido deve ter implantado o seu sistema deve ter dado um padrão de jogo nós inclusive lá do R1 fizemos um amistoso para poder trabalhar essas meninas forçar essas meninas a trabalharem bastante porque os meninos tem muita força também e nós estamos aqui juntos esperando um bom resultado sabemos da dificuldade do Porto Velho mas eu acredito que vai sair com resultado bom tem aqui algumas mensagens aqui manda um abraço para a galera do River time foot set dia 25 do 4 estreia no campo da finca falando nisso um abraço para o Israel e tem mais aqui boa noite aqui é o Raimundo da Comunidade São Sebastião está ligado na Rede TV manda um abraço para a comunidade alô galera da Comunidade São Sebastião um abraço para vocês obrigado pela audiência o Fernando de Paraná vence o Virenense Fernando do Mariana já está dando o palpite dele aqui manda um alô para o SP Barra Funda São Paulo um alô para SP Barra Funda alô pessoal um abraço para vocês obrigado pela audiência o pessoal que acompanha a gente pode mandar sua mensagem 99510047 você manda para cá sua mensagem nos ajuda a fazer o programa daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais eu já tenho eu tenho imagens lá o Ricardo eu tenho imagens lá daqui a pouquinho a gente volta com imagens direto do estádio Luizio Ferreira esse jogão de bola falta 13 minutos para a bola rolar Ronald Laje e já já nós vamos falar sobre o campeonato profissional vamos falar sobre o time do Virenense do Porto Velho do Giparaná e do Real Arquemes rodada do final de semana que você acompanhou tudo na tela da RedeTV próximo sábado começa as finais e o Ronald Laje vai dar análise dele geral sobre esse jogo a gente vai querer a sua opinião também sobre o jogo venceu lá a equipe do Virenense 3x1 o Giparaná quebrou a invencibilidade da equipe do Real Arquemes o Real Arquemes já está montando a sua equipe para participar do campeonato brasileiro da Série D anunciou hoje pela manhã o Pretinho e o Pretinho inclusive que teve aqui o ano passado e agora a tarde anunciou o Fred o Ronald Laje vai comentar ele vai falar sobre essas contratações da equipe do Real Arquemes para a Série D do campeonato brasileiro a equipe do Barcelona fez nova parceria para a Série D do campeonato brasileiro fez nova parceria será que vai dar liga no campeonato brasileiro da Série D tudo isso daqui a pouquinho a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e após o intervalo comercial a gente volta aí de novo com o José Araújo lá no estádio Aluísio Ferreira O que é isso? o que é isso? o que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 E essa melhor forma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto